Olá, vamos falar aqui de mais uma plaquinha com o microcontrolador RP2040, que é o microcontrolador que foi criado aí pela Raspberry Pi Foundation para o Raspberry Pi Pico. Logo lá no começo, eles forneceram esse microcontrolador para algumas empresas parceiras, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui o Arduino Nano RP2040 Connect e o RP2040 Feather da Adafruit. Posteriormente, eles começaram, através dos distribuidores, fornecer o microcontrolador até em pequenas quantidades, mas agora, mais ou menos uma semana aí atrás, eles anunciaram que estão vendendo diretamente aí o microcontrolador, dependendo da quantidade, o preço fica aí abaixo de um dólar, 0,70 centos aí. Então, a plaquinha que nós vamos ver hoje é essa aqui, que é o RP2040 Zero da WaveShare. Para ser sincero, eu estava mais interessado, não era adquirir esse modelo, mas sim adquirir o da CID Studio, o Shell RP2040. Esse aqui é um outro Shell, não é com o RP2040, é com o processador SAM21. Tem aí um vídeo do meu canal sobre ele. É uma plaquinha, você vê, até menor do que essa outra. Plaquinha muito interessante, só que quando eu fui ver o preço, eu tive uma certa surpresa. O RP2040 Zero aí, eu adquiri no AliExpress, estava com um preço aí de pouco mais de 30 reais cada um, enquanto que o Shell RP2040 está com preço de 5,40 dólares, que dá mais ou menos a mesma coisa, né? Mas a grande diferença é na hora do frete. A AliExpress estava oferecendo ali um frete de 32 reais, enquanto que no caso da CID Studio, ela só mandava aquilo para o Brasil através dos couriers, né? O PS, etc. O preço sobe muito, né? Enquanto que lá, que nem eu falei, a AliExpress era 32 reais. No CID Studio é 44 dólares, né? Então é uma cacetada boa. Além disso, quer dizer, esses couriers, um dos motivos deles conseguirem fazer esse transporte tão rápido é que eles têm um acordo com a receita, pelos quais eles próprios fazem, digamos assim, a inspeção alfandegária. E um efeito colateral disso é que você sempre vai pagar imposto quando vem pelos couriers. e para ter a cereja aí do bolo, né? É bom lembrar que o imposto é em cima da soma, do preço do produto com o preço do frete. Então você imagina aí, né? Como o frete mais os impostos vão sair um valor absurdo e praticamente a peça em si vai vir como brinde, né? Então vamos dar uma olhadinha aí o que que tem no RP2040, né? Então a gente olhando aqui por cima, a primeira coisa que a gente observa é o conector USB, é o USB-C, né? Acho que só aos poucos está virando aí padrão, embora por exemplo a Pipico, ela ainda use o USB micro. A gente tem aqui no meio é a flash, ele tem uma flash de 2 mega, a mesma coisa que a Pipico. Tem aqui embaixo dois botões, né? Então além do botão de boot, ele tem um botão de reset, é um botão que faz uma certa falta na Pipico. E aí no meio dos dois a gente tem um daqueles LEDs, tipo o que chamam de NeoPixel, o RGB endereçável. Por um lado é bacana, né? Você está vendo meio padrão, tem que colocar esses LEDs RGB. É bacana você poder ter ali um componente sócio, você poder ter várias cores, poder controlar a intensidade das cores. Por outro lado, quer dizer, você piscar esse LED exige um pouco mais de software, não é só ficar dando aí um... Mexendo numa saída digital, né? É só dar um digital write aí no caso do Arduino, né? Aqui nas beiradas a gente tem aqui os conectores, lugar para onde a gente pode soldar aí a barriga de pinos, para usar na protoboard, obviamente, é mais interessante usar só as da beirada. Ele tem para ter mais alguns pinos adicionais, tem esses aqui. Se você quiser usar na protoboard, provavelmente você teria que botar aí uns pinos de 90 graus, né? Você não vai conseguir espetar eles na protoboard. Um outro detalhe, também uma coisa que você está vendo meio padrão, é esses... Se vocês olharem aqui o formato, aqui o jeitão do pino, ele é aquilo que eles chamam de castellated, quer dizer, em teoria, isso poderia ser soldado direto numa placa, só que tem um porém. Essa placa, ela tem componentes do outro lado, então aí você não consegue encostá-la bem na placa, fica complicado aí soldar. Então eu diria que esse castellated aqui é mais para enganar do que para ser realmente útil, né? Aqui embaixo ele tem um regulador, tem o microcontrolador em si e um cristal. Uma outra coisa curiosa, além dele ter aqui, né? Então ele tem os pinos aqui dos dois lados, tem mais esses pinos adicionais, tem aqui uns pontinhos de solda que também estão ligados a pinos microcontrolador. Então se você precisar de mais de PIO, você poderia, em teoria, soldar direto um fio ou fazer alguma outra gambiarra aí para usar esses pinos. Não me parece muito prático, por outro lado, o resultado é que numa plaquinha bem pequena a gente consegue ter acesso aí a quase todos os GPIOs da placa, do microcontrolador. Então vamos fazer aqui uma mostração rápida, usando aqui o MicroPython. Então o que eu faço? Eu pego aqui a plaquinha, eu aperto o botão de boot e aí eu conecto ela aqui na USB do meu micro e aí ele vai aparecer aqui como sendo uma unidade de disco. E aí eu vou pegar aqui nessa unidade de disco, eu vou jogar aqui o binário que contém o interpretador do MicroPython. Observem que ele vai copiar, quando ele acabar de copiar, ele já vai automaticamente rebutar, não é mais aqui um drive. E aí agora eu vou executar a IDE Tony. Então está aqui o Tony. Eu já tenho aqui carregado, eu já tinha carregado antes, eu tenho que carregar aqui duas coisas. Tenho o NeoPixel.py, que é a biblioteca para falar justamente com o LED RGB endereçável que tem aí, e tem um programinha de teste que eu fiz, vamos botar ele aqui, isso não vai dar para ver porque a cor é horrorosa, mas ele está dizendo aqui que conectou com o MicroPython, certo? E aí agora na hora que eu mandar aqui rodar, é um programinha bem simples que vai só mexer aqui nas cores. Então olha lá o LED, fica vermelho, verde, azul, é um blinkzinho simples, certo? Usando aí o MicroPython. Então está aí a placa, está funcionando, está rodando o MicroPython. Eu posso também desenvolver aí usando a IDE Arduino, tem também o próprio SDK e 6C++ da Raspberry Pi. Então tem várias opções aí de programação. Por enquanto eu brinquei pouco com a placa, mas já deu a perceber que a qualidade é boa, não diria excelente assim, mas a qualidade é boa. É uma placa bastante compacta, com uma quantidade boa de IOs, então eu diria que para uma série de projetos isso aí seria bastante interessante. Por exemplo, aquele timer que eu fiz, tem aí um vídeo no canal, um timer feito com a Raspberry Pi, pico, poderia ser sido feito com essa plaquinha, ele não necessita muitas conexões, então, mais uma plaquinha para coleção, mais uma plaquinha útil aí para projetos futuros. É isso.